Opa! Naquela hora fiquei tão contente Confesso que me apaixonei Na minha frente O carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou te fazer? Vai, vai, vai! Se alguém viu o carro vermelho aí pela cidade Uma morena linda de vecta Por caridade venha me dizer Vai, vai, vai! Vai! Vai, João! Na minha frente O carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou te fazer? Se alguém viu o carro vermelho aí pela cidade Uma morena linda de vecta Por caridade venha me dizer Vai, 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 vai! Se vai! Vai! Se vai! Quando você me deixou Quase que a minha vida se acabou Eu sofri com as vargas que você deixou Sei, sei que cada dia eu tô ficando louco Os dois cantam ao lado, mas eu tô no supor Por essa maneira eu tô morrendo aos poucos Vem, vem que cada dia eu te quero mais Você é o bem que me satisfe, fica sem você Nunca mais Vai, vai